Oi, vamos para mais uma aula de ciência, certo? Pegue o caderno 2, a disciplina de ciências, e abra na página 22, certo? Na página 22. Para fazer mais, que é a atividade, certo? Eu vou ler cada questão e explicar. Observe a planta abaixo para fazer o que se pede. Na planta nós temos uma seta com os números. 1, que é a raiz, 2, o caule, 3, a folha, 4, flor, 5, fruto, 6, semente. A função, quando fala função, é a função de cada parte dessa planta. Então, qual é a função da raiz? A função da raiz é fixar a planta no solo, e ela absorve a água e os nutrientes. Qual é a função do número 2, que é o caule? O caule sustenta as outras partes da planta e transporta água e nutrientes. O número 3, folha. Então, qual é a função da folha? É a respiração, a fotossíntese e a transfiração. 4, é a flor. Qual é a função da flor? A função da flor é a produção da planta, a reprodução da planta. Número 5, nós temos o fruto. Então, qual é a função do fruto? Ele protege a semente e atrai animais dispessores, certo? E qual é a função do número 6, que é a semente? A função da semente é, ela origina uma nova planta, certo? Então, aí nós temos, na letra A, coloque nos números correspondentes os nomes das plantas do vegetal e suas funções, o que acabei de falar. Na letra B, tem, das partes que você identificou no quadro anterior, quais são responsáveis pela sobrevivência da planta? Justifique sua resposta. Então, quais são essas partes da planta que é responsável pela sobrevivência dela? A outra questão, as flores podem ser polinizadas pelo vento, pela gravidade e até pelos animais. Entre esses animais estão as abelhas. Descreva a importância das abelhas na produção de alimentos, certo? Aí vocês vão descrever a importância que as abelhas têm. A próxima. Coloque em ordem as etapas da polinização. Então, a polinização tem quatro etapas. Então, vamos numerá-las de acordo com sua ordem. A primeira etapa é, os animais polinizadores, ao se aproximarem das flores para buscar o néctar, encostam na parte masculina da flor, onde estão os grãos de polo. A segunda etapa. Essa aproximação faz com que os grãos de polem se soltem da flor e grudem nas patas, asas e outras partes do animal. Na terceira etapa. Quando o animal se desloca para outra flor, os grãos de polem se soltam, caindo sobre a parte feminina dessa flor e possibilitando o que? A fecundação. A quarta etapa. Após a fecundação das flores, formam-se os frutos. Então, está aí as quatro etapas da polinização. Certo? Nós temos também agora na página 23, mais um desafio. Os coqueiros produzem frutos. Os cocos, apreciados no verão, possuem água doce e refrescante. O coqueiro produz flores. Temos uma imagem aí, que vocês vão observar, que vão dizer que o coqueiro produz flores, sim. Os frutos são originados das flores, que foram fecundadas. Se o coqueiro apresenta coco, que é um fruto, significa que ele apresenta flores. Certo? E tem a linha de chegada que vocês irão marcar com o X. E nós estudamos diferentes tipos de plantas, plantas completas e suas partes. raiz, caule e folhas, a sobrevivência da planta, flores, frutos e semente, a reprodução e geração de novas plantas e a polinização. Certo? Aí nós temos a linha de chegada dessa unidade. Então, para casa, vai ser o caderno 2, as páginas 22 e 23, mais, mais, atividade na plataforma. Na plataforma. Na plataforma. Então, vocês irão fazer o quê? Vão copiar essa atividade da plataforma, que vai ser uma breve revisão de ciências. Vocês irão copiar no caderno, porque fica mais fácil para que vocês possam tirar suas dúvidas junto comigo. Responda essas duas atividades e depois vamos fazer o quê? Tirar as dúvidas, ver quem respondeu, qual foi a opinião, o que é que está com dificuldade, certo? Então, bons estudos e até o nosso encontro. Tchau. 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 Tchau.